Aqui, aqui em Aparecida do Tabuado, artesanato aqui na entrada da cidade. Facas, adornos, panelas de barro, olha o tamanho dessa panela de barro. Grandes novidades aqui, hein? Flores, olhem essa flor do deserto, que linda. Moça, pode filmar? Olhem, grandes novidades aqui, hein? Redes, panelas de barro, facas, olha esse boizinho que bonito. Pimentas, vários tipos e qualidade. Olhem que colorido lindo. Onde? Onde? Um mundo de barro, onde? Onde? Ou onde? E a própria terra. Onde? Olha, temos aqui muitas novidades, gente Eu conheço uma parte do Brasil Nunca vi nada parecido, muito bonito Estas siriemas aqui são fantásticas, fantásticas Grande novidade Olhem aquele armário de época Tudo aqui é bonito, de bom gosto Estamos encerrando por aqui, espero que gostem E continuem ligados no canal que vamos ter muitas novidades aí Nos próximos dias